Música Salve galera, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estamos começando um vídeo pesado, estamos começando um vídeo pesado Acho que muitos aí estão no canal se perguntando Pô, cadê o Voyage, velho? O que aconteceu com o Voyage que você não estava gravando carro vlog com o Voyage, mano? O que aconteceu? Velho, primeiramente O olhinho está ali, uma conquista que a gente conquistou há pouco tempo aí Umas três semanas E o Voyageira está aqui, mano O Voyageira está aqui, como vocês podem ver Filézão, não vendi, para quem acha que eu vendi E o que está acontecendo com o Voyage, mano? Que ele sumiu, não estou mais gravando vídeo, não estou mais gravando carro vlog com ele O que será que aconteceu, mano? Acho que muitos estão se perguntando Então a gente vai mostrar para vocês o que está acontecendo com o Voyage Porque eu não estou gravando carro vlog com ele, mano Mas eu estou ansioso, velho, para gravar, estou ansioso E vamos mostrar ali o que está acontecendo Vamos mostrar o problema para vocês E vamos entrar aqui dentro Vamos mostrar como que está Está igual a gente deixou no último carro vlog que a gente fez Do Voyage, que a gente fez com o Voyage O último carro vlog, está do mesmo jeito Não mudei nada Enfim, eu estou pensando nos novos projetos para o Voyage, mano Então vamos entrar ali dentro Estamos aqui dentro do Voyageira, galera Velho, o Voyageiro está sem bateria, mano A bateria dele arreio, acabou Já faz umas 3, 4 semanas que ele está parado em casa Eu não tive ainda o dinheiro para arrumar Mas eu vou levar essa semana ainda para arrumar Vou estar levando lá para arrumar no mecânico Olha aí, velho, nenhum som, velho Nenhum som está aparecendo aqui a luzinha da bateria, tá ligado? Vamos ligar a partida aqui, ó Nem a partida, velho, ó Você roda a chave, ó Não dá nada, não tem bateria Não tem bateria o Voyageiro O Voyageiro está sem bateria O Voyageiro está sem carga nenhuma Nem carga nenhuma, galera Não tem nada, nada Finalizou tudo E a gente vai abrir o capô ali Vamos mostrar para vocês E está do mesmo jeito que a gente deixou, velho Os contas girão Já estou com saudade disso aqui, velho Já estou com saudade desse painelzinho nas pistas Mano, eu não vejo a hora dele estar filhazão Para me dar umas aceleradas por aí, mano Nossa, velho Eu não vejo a hora, tá ligado? Voyageiro é monstro, mano O carro é monstro Eu curto demais isso aqui É sem palavras Onde tudo começou foi dentro desse carro Então eu só tenho a agradecer a Deus Eu só tenho a agradecer por tudo Por essas conquistas E vamos ali na frente ali abrir Vamos abrir o capô aqui Vamos abrir o capô aqui Que o Voyageiro está parado, mano Já foi um tempinho Vamos mostrar aqui para vocês Aqui como que está Olha aí, galera Está aqui, ó O Voyageiro está aqui Esse é um motorzinho AP Estamos com o motorzinho AP Ele está com problema na onde, galera? Na onde vocês acham que ele está com problema? No distribuidor, velho Sabe essa parte aqui do distribuidor? Tem uma pecinha dentro Ali dentro, ali, ó Que vai para dentro do motor Ela queimou, mano Ela queimou Eu acho que é o induzidinho Que fica ali dentro O dia que eu peguei enchente Então molhou ali dentro Então parou, velho Parou de funcionar Está zicado A bateria é nova, mano Eu tipo, tinha comprado Justo no mesmo dia Que eu peguei enchente A bateria nova Zerada Mas finalizou tudo a bateria Finalizou porque ficou parado Bastante em tempo E deu BO, mano Deu BO E eu vou ter que arrumar isso aqui Eu acho que eu vou gastar Uns R$400, R$500 Disso aí Já é certeza Por que, mano? Eu acho que eu vou gastar isso aí Porque eu vou ter que arrumar o carburador, mano O carburador do meu Voyage Está muito zicado Está com problema, velho Está dando uma dor de cabeça Esse carburador O carburador que eu estou usando É o 3Z Ele está meio Está osso, galera Está difícil Regular esse carburador Mas a gente vai estar dando um jeito O Voyageiro está aí Do mesmo jeito que a gente deixou Os milhinho azul Farolzinho novo Está tudo novinho aqui Só isso aqui que parou, mano Isso aqui parou Mas o Voyageiro vai estar na ativa Logo, logo, mano Ele está com a rodinha orbital ainda, velho Não trocamos Estamos com a rodinha orbital Como vocês podem ver E a minha nave ali fora, né, velho A minha nave Minha nova conquista O Poleira está ali fora Carrinho-chave Monstro É desse jeito, galera O Voyageiro está aqui, mano Não vejo a hora Esse carro está funcionando Para a gente dar aquele rolê pesado Fazer aqueles carros vlog pesados aí E dar umas aceleradas, mano Porque eu estou com saudade sim Para quem é acostumado com Voyage Para quem está acostumado com os carros vlog De Voyageiro quadrado Eu acho que está sentindo saudade Então eu estou explicando aqui para vocês O porquê ele está parado Por quê? No caso de sair Tem um induzido ali Está sem bateria agora Mas a gente vai estar arrumando E vamos matar a saudade aqui dentro Banqueira de couro, né? Os contagirão que a gente conquistou aí Volanteira Está tudo filézinho, mano O somzinho aqui já foi uns 5 anos, velho E está filé ainda Mano, esse carro aqui é sem palavras, velho É sem palavras mesmo E é top, mano A gente vai estar fazendo aqueles carros vlog Em breve a gente vai estar fazendo Vídeo com o carro vlog de Voyageiro 85 quadrado, mano Que, mano, é só os fãs que curtem Que vai estar apoiando aí Nossa conquista As nossas conquistas Que nem o poleira que a gente conquistou Que está lado a lado com nós Vai apoiar esse polo que a gente conquistou O Voyageiro que está vindo Com os carros vlog pesados Eu não vendi o Voyage, mano Eu não vendi porque tudo começou desse carro E eu tenho um público voltado a esse carro, mano Então eu vou permanecer com ele E vou estralar nos vídeos, galera Então é isso aí Vamos deixar um like Vamos se inscrever no canal E ativar o sininho Compartilha aí, velho Para os seus amigos Para os seus primos Para os seus familiares, mano Para vir dar aquele rolê pesado, tá ligado? Porque a gente está gravando vídeo Sempre correndo atrás dos objetivos Sonhando, conquistando E é isso aí, mano Mostrando para vocês que tudo é possível Se você acreditar e correr atrás, mano Então vamos estralando Deixa seu like Compartilha E logo, logo a gente vai vir de Voyageiro 85 Pai, Voyageiro está aqui, mano E logo, logo a gente vai vir de Voyageiro E aí E aí E aí E aí Quando não há esperança por você que me viu antes que eu conheci quem eu seria O que eu tenho em mim significa nada para mim se eu não pudesse compartilhar com você E caminhando por toda a dor, em riso e frame, a pastinha simplesmente levante